O curso dele é excepcional, pra mim foi o melhor curso que eu fiz sobre investimentos. O cara é foda! E por falar em investimentos, o pessoal que me acompanha sabe que eu gosto de estudar investimentos, né, mas se vocês querem aprender bastante sobre isso, é só seguir o Vinícius Marinho, eu já fiz cursos com ele, eu acompanho sempre ele, ele faz lives semanalmente, ele explica detalhadamente cada investimento, porque as pessoas têm medo de investir porque não conhecem, né, então assim ó, segue ele que vocês vão aprender um monte de coisa bacana, tá, o curso dele é excepcional, pra mim foi o melhor curso que eu fiz sobre investimentos, o cara é foda!